O que é o que é? Um pontinho preto e azul que está prestes a te mostrar o significado da dor! Está negando as trevas de sua alma! Está negando o seu poder! Tropas liberadas! Está negando as trevas de sua alma! Está negando o seu poder! Ficoi! Está negando a sua alma! Está negando as trevas de sua alma! Tempão! Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.